Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. É por isso que eu vou dizer. É por isso que eu vou dizer. É por isso que eu vou dizer. Tem pressão, tem pressão e a tendência é o atleta perder a bola. Já abriu na ponta. Começa mais atrás. Chegou de carrinho. Anul, anul, anul. Agora muda, desmunda, faz o que quer. Dá as cartas do jogo de novo. E aí, por isso que eu vou dizer. Salve o todos. E o campeão dos campeões. Seu campeão. E o campeão dos nossos corações. A vitória Nem o mais otimista torcedor poderia esperar o jogo tão rápido O jogo vai ser outro, vai ser para lá e para cá e haja o coração A estrutura mais ofensiva Isso correr atrás do prejuízo, está perdendo o jogo Está tendo uma boa posse de bola, mas não está chegando ao outro Então eles têm que fazer uma mudança radical para tentar chegar no empate Aí saiu o goleiro para fazer a brefosa Eu falei que era a hora seguinte, todo está jogando muito bem Só está dominando tanto a partida que não começou a trabalhar Isso mostra que tem goleiro ali, dá para confiar, pode atacar Não precisa se preocupar tanto com isso A equipe dos 10 é muito boa e tem um excelente goleiro Tem que jogar ali e tem que ter confiança Faz o toque de lado Faz a defesa com tranquilidade Toque de cabeça Aí 30 minutos Está livre, está inteiramente livre lá na direita A bola chega bem Faz o toque Botou na frente ainda, ele insiste, faz a jogada O jogo é bom, o jogo é duro O jogador toma posse de bola Aí a tentativa de toque de bola Aí o toque feito para frente Diminuiu um pouco o ritmo E toda a lei é de lado, na terra Ele sabe de muito livre, ele sabe o que faz com a bola Aí aponta o alto em cima da marca dos 45 minutos Ele determina o final do primeiro tempo A autoriza o árbitro Mas chega a bola 45 minutos Primeiros movimentos no segundo tempo Começa mais atrás Toca pra frente Vai mudando o time Vai tornando o time cada vez mais ofensivo O técnico Faz o toque Foi na bola Ele fica reclamando Dizendo que não fez a falta E agora sim nós vamos à operação 14 minutos Bateu direto pro gol Olha a chance Mas pra bater Bateu no gol Bandeira e ato Tem mania Deu de apitar a coisa Pela ir no fundo e voltar Só com o elástico A bandeira estava bem colocada E acertou A bola saiu sim Não é possível A física não permite Aí a tentativa de toque de bola Por segurança Ele começa lá atrás Que jogo dramático Que coisa é essa É teste pra cardíaco Só que tem escanteio Que bota pressão Se prepara pra cobrança do escanteio Vem chegando Tocando ali atrás Manifield Quem afangae Valeu FQ Circa Eça 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 Amém. Amém.